Fala amores da tecnologia, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Wynne e agora vocês estão no canal de tecnologia. Agora eu vou fazer o teste do Tablet UI no Free Fire. As configurações do Tablet vai aparecer na tela aí pra você. Bora lá! Tamo nós dois aqui. Eu sou a Lidia Fence e a Isabela é o Valtarês. É, tem um vídeo, quando eu comecei a assistir o Free Fire, que o menino joga no Tablet. Só que ele joga com cinco dedos. Cinco? Aham. Ele não tem mão suficiente pra jogar com cinco dedos, não? Ele joga assim, eu acho. Ele segura um negocinho. Tá maluco. Não, ele joga assim, um negocinho. Nossa, Deus. Bora lá. Negotiado, não negotiado. É. Deixa eu ver se não dá pra achar. Tem nego aí? Tem, mas tem dois. Calma aí. Tá difícil aqui, galera. Tem um capa dois aqui, você já tem. Não existe? Eu tenho. Tem um cheiro a dois aqui. Tá tudo que eu quero. Tá. Tô aqui na... A oreguinha ali, ó. Mate. Tirei muito. Ah, correu lá pra baixo. Finalizei. Você gosta de empatrar, né? Uhum. Nossa, sabe? Tô indo aí te ajudar. E a grande tá aqui. Eita. Tá aqui. Ó. Tirei muito pouco aí, cara. Matou? Tô agachada. Não. Cadê? Cadê? Não, morreu. Você matou? Tá lá em cima. Procurar. Tá lá em cima. Pera. Aí. Toma. Tá achando que aqui tem moleza? Tirei. 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 Olha! 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 Atrás! Aqui! Sem querer arrumar nada aí! Tá, porra! Adorei de novo, tá no meio dela! Oxe! Corre! Vai! Difícil! Não dá moleza, né? Vai! Corre! Toma! Viado! Chupa essa aí, ó! Quer vir pra cima do carrinho? Não! Tá achando! Vai achando! Corre! Vai só achando! É! Cadê? Ai! Corre! Onde é que tá? Eu tava olhando pra cima! Tá ali na casa! Tem um celular também! Tem um atrás de você! Tem não? Tem sim! Tem atrás, ó! Consegue esconder? Não! Tô deitar! Se ele salvar aqui, seria uma dor! Cuidado! Fica mais pra cá! Atrás da árvore! Aí, ó! Chufa muito! Vem mais pro lado! Vem mais pro lado! Vem mais pro lado! Calma aí que é um pouco! Ah! Tá atirando aqui! Tá aqui em cima! Ah, Isabel! Essa é fraca demais! Ah! Mas não tá! Tem nem lógica não, mãe! Eu tava olhando lá pra cima! E o carinha me deitou! Difícil pra virar os treinos! Você conseguiu jogar direito no tablet? Mais ou menos! O que que você achou da sua experiência? Esse carrinho pra baixo! Esse carrinho assim, ó! Você não consegue segurar ele direito, não? Não! Você recomendaria usar o tablet pra jogar? Praticar muito! Se tivesse um negócio segurando ele aqui assim, ó! E eu ia jogar assim, ó! Jogar sem ficar segurando do outro lado? É! Se fosse lá, ó! Traz a câmera pra cá! Aí, ó! Viu? Se colocasse ele encostado, você acha que ficaria melhor? É! Vamos testar uma vez assim! Você quer testar assim? Aham! Vou começar a partir! Então, antes de continuar esse vídeo, tem aí na descrição o link do tablet com a promoção imperdível pra você! O link vai estar disponível pra todo mundo que for inscrito no canal! Se eu controlar com o dedão ou se eu controlar com esse vídeo aqui? Vamos ver! Aí, ó! Você vai cair em cima da arma aí, ó! Tem que ser ligeiro! Tem que... Aqui! E o bilheiro caindo pra cá! Aqui enche o bilheiro? Enche! Calma aí, que eu vou matar ele! Eita! Eita! Olha aí, seu bosta. Matou os dois. Matou o headshot. É, tinha um atirando ali. Isso aí. Ah, tá no negócio que pode fazer também, né? Deixar esses símbolos. O que? O que é que você falou? Esses símbolos aqui de correr, esses botão, deixar eles mais invisíveis. Tem como? Eita! Ah, na hora que eu tava pensando o que eu ia fazer. Onde é que eles estão, gente? Eita! Tá tudo do outro lado. Estão aí na frente. Tem uma... Não? Não dá pra acertar, não? O que você achou de jogar assim? Pra se praticar, consegue, mas... Pegando a sua primeira vez, eu adquirei mais. Prefere o celular? Prefiro o celular. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Tchau! 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 Tchau!